Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar um pouco com vocês de casa sobre abandono parental, abandono dos pais. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo na ebook de informação vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Muito se fala sobre aborto, mas pouco se fala sobre o abandono aí dos pais em relação aos seus filhos, né? Muitos pais não registram os filhos, não dão nenhum tipo de suporte, seja financeiro, afetivo, e isso no Brasil é muito comum, tá? Aqui no nosso país, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na identidade. E muitas vezes a mulher, para ela conseguir esse direito, que é um direito da criança, né? Ela tem que às vezes se estressar e brigar na justiça, ir pra lá e pra cá. É uma situação vergonhosa. Existe no Brasil uma quantidade muito grande de mães cuidando de seus filhos completamente sozinha. E quando eu falo de ajuda de um pai, também não é só questão financeira, tá? Porque a gente sabe que no Brasil uma das poucas coisas que dá prisão é a falta de pagamento da pensão. Mas o pai, ainda que ele não tenha mais relacionamento com a mãe, isso é um direito aí dele, se não quiser mais ter, mas ele precisa também dar um suporte emocional e afetivo para essa criança, né? Porque a criança em um dado momento, ela vai perguntar pra mãe, cadê o papai? Por que eu não tenho pai? Por que eu não vejo meu pai? Então não é só você ir lá e dar a pensão, não é só ir lá e dar a grana. É você estar presente como pai e exercer o seu papel ali, a sua figura paterna com essa criança. Atualmente 11 milhões de brasileiras criam seus filhos absolutamente sozinhas. Isso é um absurdo, né? Porque na hora de fazer elas não fizeram sozinhas os filhos, né? Então esses caras têm que chegar juntos sim, têm que ajudá-las, têm que ter aquela frequência de visitas, têm que dar um suporte emocional. A gente sabe que gravidez e cuidar de um filho não é fácil, né? Você está sendo responsável por um cidadão, por uma vida. E é imprescindível que o homem que fez essa criança esteja ao lado dessa mulher. Não foi homem pra fazer a criança? Então seja homem pra assumir e pra dar o devido suporte a esta mulher. Quando você abandona uma criança é como se você estivesse matando esta criança em vida. A morte em vida é a pior coisa que existe. O estrago psicológico que o abandono paterno faz em uma criança é algo imensurável. Essa criança vai se desenvolver com uma falta, com um buraco na alma. Ela vai passar a vida inteira questionando por que o pai dela não a vê, não a visita. Vai ver as coleguinhas ali com os pais. É uma tristeza sem tamanho. Então por favor, se você está me assistindo, só assuma, faça o teu papel, sabe? De pai, seja um ser humano decente. Vai lá, registra a criança, dá a pensão e dá também uma fé. Eu sei que nem sempre os pais vão ficar juntos, que infelizmente separações ocorrem, mas o respeito ao filho tem que continuar. E você de casa, o que você acha sobre isso tudo que eu falei? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você quer fazer xixi, Belinha? Vamos. E você de casa, o que você achou sobre este assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, porque isso é muito importante para o meu crescimento aqui no canal. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!